Áudio Livro Mordomo Eficaz Como Multiplicar os Recursos com Sabedoria de Ellen G. White Capítulo 22 Educação pelos Pastores e Oficiais da Igreja Sobre aqueles que se dedicam ao ministério pesa uma solene responsabilidade, a qual é estranhamente negligenciada. Alguns gostam de pregar, mas não dedicam trabalho pessoal às igrejas. Há grande necessidade de instruções com respeito a obrigações e deveres para com Deus, especialmente no que se refere à devolução honesta do dízimo. Nossos pastores se sentiriam bastante prejudicados se não fossem prontamente pagos por seu trabalho, mas consideram eles que deve haver suprimento na tesouraria de Deus com que se sustentam os obreiros? Se eles deixam de cumprir todo o seu dever em ensinar o povo a ser fiel em devolver a Deus o que lhe pertence, haverá falta de recursos no tesouro para levar avante a obra do Senhor. O Supervisor do Rebanho de Deus deve cumprir fielmente seu dever. Se, porque isso lhe é desagradável, ele toma a atitude de deixar que qualquer outro o faça, não é um obreiro fiel. Leia ele as palavras do Senhor em Malaquias, acusando o povo de roubo para com ele ao reter os dízimos. O Poderoso Deus declara, com maldição sois amaldiçoados. Malaquias 3, versículo 9. Quando aquele que ministra por palavra e doutrina vê o povo seguindo um caminho que trará sobre si essa maldição, como pode negligenciar seu dever de dar instruções e advertências? Todo membro de igreja deve ser ensinado a ser fiel em devolver um dízimo honesto. Testemunhos para a igreja, volume 9, páginas 250 e 251. Instruindo novos conversos. Um obreiro nunca deve deixar parte do trabalho por fazer, por esta não lhe agradar, pensando que o pastor que vier depois a fará por ele. Quando assim acontece e vem um segundo pastor, apresentando as exigências de Deus quanto ao seu povo, alguns voltam atrás dizendo O pastor que nos trouxe a verdade não mencionou essas coisas. E se escandalizam com a palavra. Alguns se recusam a aceitar o sistema do dízimo, afastam-se e não se unem mais com os que creem na verdade e a amam. Quando outros pontos lhes são expostos, dizem, não nos foi ensinado assim e hesitam em avançar. Quanto melhor teria sido se o primeiro mensageiro da verdade houvesse ensinado de forma fiel e completa esses conversos sobre todos os assuntos essenciais. Mesmo que poucos tivessem se unido a igreja pelo seu trabalho, Deus ficaria mais satisfeito com seis pessoas inteiramente convertidas à verdade do que com sessenta fazendo profissão de fé, mas não estando de fato convertidas. É parte da obra do pastor ensinar os que aceitam a verdade mediante seus esforços a trazer os dízimos ao tesouro, como testemunho de que reconhecem sua dependência de Deus. Os recém-conversos devem ser plenamente esclarecidos com relação ao seu dever de devolver ao Senhor o que lhe pertence. O mandamento de devolver o dízimo é tão claro que não há sombra de desculpa para desatendê-lo. Aquele que negligencia dar instruções a esse respeito deixa de fazer uma parte importantíssima de sua obra. Os pastores devem procurar também e impressionar o povo com respeito à importância de assumir outras responsabilidades em relação à obra de Deus. Ninguém está isento da obra de benevolência. Deve-se ensinar ao povo que cada departamento da causa de Deus deve merecer seu apoio e atrair seu interesse. O grande campo missionário se acha aberto diante de nós e esse assunto deve ser abordado várias e várias vezes. Deve-se fazer o povo compreender que não serão os ouvintes que ganharão a vida eterna, mas os praticantes da palavra. Também precisa ser ensinado que quem se torna participante da graça de Cristo não somente deve partilhar seus recursos para a disseminação da verdade, mas é seu dever entregar-se também sem reservas a Deus. Obreiros Evangelicos, página 369 a 371 O dever do pastor. Nomeie a igreja pastores ou anciãos que sejam dedicados ao Senhor Jesus e cuidem esses homens de que se escolham oficiais e se encarreguem fielmente do trabalho de recolher o dízimo. Se os pastores não se demonstrarem aptos para o cargo, se deixarem de apresentar à igreja a importância de devolver ao Senhor o que lhe pertence. Se não cuidarem para que os oficiais que estão sob suas ordens sejam fiéis e que o dízimo seja trazido, estarão em perigo. Estão negligenciando um assunto que envolve uma bênção ou maldição para a igreja. Devem ser afastados de sua responsabilidade e outros homens devem ser experimentados e provados. Os mensageiros do Senhor devem cuidar para que as ordens dele estejam sendo fielmente cumpridas pelos membros da igreja. Deus diz que deve haver mantimento em sua casa e se o dinheiro do tesouro for administrado indevidamente, se for considerado certo as pessoas usarem o dízimo como bem quiserem, o Senhor não poderá abençoar. Ele não pode tolerar aqueles que pensam que podem fazer o que querem com o que lhe pertence. Review and Herald, 1 de dezembro de 1896 A responsabilidade dos oficiais da igreja é dever dos anciãos e oficiais da igreja instruir o povo nessa importante questão e pôr as coisas em ordem. Como colaboradores de Deus, os oficiais da igreja devem ser corretos nesse assunto claramente revelado. Os próprios pastores precisam ser estritos quanto a executar ao pé da letra os preceitos da palavra de Deus. Os que ocupam posição de responsabilidade na igreja não devem ser negligentes, ao contrário, devem fazer com que os membros sejam fiéis em cumprir esse dever. Sigam os anciãos e oficiais da igreja a orientação da palavra sagrada e insistam com seus membros sobre a necessidade de ser fiéis em pagar os votos, dízimos e ofertas. Review and Herald, 17 de dezembro de 1889 Ensinar os pobres a ser generosos Frequentemente, os que recebem a verdade se acham entre os pobres do mundo. Não devem, porém, fazer disso uma desculpa para negligenciar os deveres que sobre eles recaem, em vista da preciosa luz que receberam. Não devem permitir que a pobreza os impeça de depositar um tesouro no céu. As bênçãos ao alcance do rico também se acham ao seu alcance. Se são fiéis no emprego do pouco que possuem, seu tesouro no céu aumentará segundo sua fidelidade. É o motivo pelo qual trabalham, não a quantidade feita, que torna sua oferta valiosa à vista do céu. Obreiros Evangelicos, página 222 Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe e em sua oração hoje o seu clamor seja mais uma vez para ser sempre fiel ao Senhor.